Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Uma ideia que existe na cabeça e não E na menor pretensão de acontecer Eu acho isso tão bonito de ser abstrato A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça e não E na menor pretensão de acontecer Eu quero isso com você, vai! Toda a terra é paredeu pra quebrar A beleza pra quebrar Que lindo! Toda a terra é paredeu pra quebrar E vem de Deus E se amanhã não for nada de tudo Caberá só me esquecer Tchau!